Música Pessoal, Luizito Soares, ídolo do Grêmio no ano passado, deu uma entrevista à televisão ao programa Meso de Los Gallanes e falou sobre sua passagem em Porto Alegre, falou sobre o estadia aqui, sobre o carinho que recebeu da torcida do Grêmio e do povo do Rio Grande do Sul. Acompanhe o que Luizito Soares falou. Estão recontentos, recontentos, já tem amigos. Ajuda a venir de Porto Alegre também, porque... Não, não, não. Não, não, não. Não vai passar Porto Alegre, que o nome... É um espanto. É digo, Porto Alegre. Não, não, não. Eu, sim. Nós passamos divinos, passamos divinos. Foi uma etapa muito linda e, bom, que nunca nos imaginamos terminar onde terminamos, mas, nós gostamos muito. Como saiu essa... Porque foi... Era uma aposta, era Porto Alegre, e um ve os vídeos... Uma aposta que perdeu, sim? Não, não, não. Já, boludo. Não, mas... Como te terminás yendo como um ídolo do Grêmio? Em pouco tempo. Um anoito. E é... E, aparte, não sei, no futebol brasileiro, que esse sim, que os brasileiros são futboleros, verdade? Não, não, não. E em uma história, um quadro como o Grêmio, com a história que tem, como te metiste? E como venia o equipo? Venia de la B, era difícil, era complicado. O clube econômico não estava para fazer grandes inversões, e, bom, havia muitas dúvidas também, por o tema meu de idade, de como venia fisicamente, e, claro, e ter terminado o ano, de como o terminé, acho que não me posso quejar para nada, nesse sentido. Estive, para mim, a nível personal, por cima do que se esperava, porque as dúvidas do futebol brasileiro, a intensidade, os partidos... Os viajes. Os viajes largos, muito, muito, demasiado, e, bom, depois, o equipe terminou onde ninguém se imaginava, e... Vice-campeão, né? Bom, campeão no torneio de Abuso, obvio, mas depois vice-campeão em Brasileira, ou... Não, 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 algo incrível, para o que éramos como equipe, como veníamos, acho que me tenho que poner muito mérito aí. Você está sentindo hoje que Inter-Miami é o último clube de sua carreira? Sim. Sim. Sim, não posso ser mais sincero, e a família já o sabe, e... E a tua mulher tem as bolas por o piso. Sim, sim, sim. Basta, Luís, não... Não vamos ao mesmo tempo de país, não pôr, não pôr. Não pôr da mudança. Não pôr, não pôr, não pôr, não pôr. Não pôr, não pôr. Não pôr, não pôr. Te vas a retirar cá. Te fumaste correr o mundo. Listo, no momento já está. Já decidiste que te vas a retirar cá, e... E... A fecha está resuelta, ou todavía não? Não, não pôr, não está. Toda não está, mas sim que é o último passo, porque eu também já estou preparado para este último desafio, mas um desgaste também... Para ter um humano, ter qualidade de vida depois, também tenho que pensar em tudo isso.